Toda peça que a gente faz na IATO, ela parte de um monte de referências, muitas, muitas referências em diversas linguagens. No Cachorro Morto, a gente não começou pelo livro, não foi a primeira referência da peça, não foi o livro. A gente começou com outros livros além desse, começou com um trabalho, instituições que trabalhavam com autistas, e um trabalho, na verdade, um livro de um matemático, então nem a gente estava estudando, o interesse nem era uma outra obra artística, era um interesse em matemática mesmo, apesar de eu achar que matemática é muito artística, uma ciência muito criativa, muito abstrata. Então tinha esse livro que se chamava Em Defesa de um Matemático, que é um livro da década de 50, de um matemático chamado G.A. Hardy, se eu não me engano, que ele fala da relação dele, enfim, ele fala sobre a matemática como uma ciência abstrata, mas ele fala da relação dele, não sei se ele fala isso nesse livro, mas nesse livro eu descobri a relação dele com um matemático indiano, chamado Ramanujan, ou Ramanujan, não sei como se diz, e a partir disso eu comecei, e esse e Ramanujan diziam que talvez ele tivesse síndrome de Asperger, aí eu fui estudar síndrome de Asperger, e aí vi que eu podia ter sido diagnosticado como um Asperger, aí eu comecei a fazer um trabalho com os autistas, e a partir daí surgiu o livro, e a partir do livro eu comecei a trabalhar com a peça. Até mais da metade do processo os atores não tinham lido o livro, eles não conheciam o livro. Eu só mostrei o livro para eles muito depois, então a criação foi muito em cima de improvisações matemáticas, e depois a partir da referência literária. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha outras referências literárias, Às vezes eu estou dizendo, em todas as peças as referências literárias são muito... E as referências literárias, as referências de cinema são muito, muito fortes. No Escuro, que foi a segunda peça da Yato, já foi diferente, não tinha nenhuma história pré-existente, mas tinha um monte de estruturas narrativas de cinema. Então a gente foi pegando essas estruturas narrativas de cinema, principalmente de roteiros multitrama, e eu fui agenciando essas estruturas, tentando entender como, na época eu estava fazendo mestrado, então o meu mestrado era tentando entender como as hipernarrativas, as narrativas hipertextuais, como a estrutura das narrativas hipertextuais podiam me servir para uma dramaturgia, e passando pelo cinema. Então o Escuro, ele tinha uma pesquisa muito na interpretação dos atores, no tipo de ficção que foi criada, era muito em cima de cinema. E aí no terceiro espetáculo, que era o Jardim, que também é uma história original, ela partiu da biografia dos atores, da minha biografia, mas a biografia mediada por registros, né? Por registros da história pessoal de cada um. Então fotografias, vídeos gravados, cartas, áudio gravado, tudo isso a gente foi virando material de dramaturgia também, a gente foi usando esses outros registros como dramaturgia. E no Ficção, que foi o último espetáculo, que a gente não tem uma ficção, né? A ficção, ela é os atores, ela é a vida dos atores, ali ficcionalizada, em um certo sentido. Então foi muito... A gente brinca que está num lugar intermediário, assim, de... É muito teatral, porque é muito ficcional, mas a gente tem um lugar de que o espectador fica em dúvida se aquilo, se ele está assistindo uma ficção ou não, se ele está assistindo uma... se ele está mais perto da realidade ou não. Porque toda relação teatral tem esse embate, eu acho, né? Entre a materialidade real, o ator ali presente na minha frente, acho que essa é a especificidade do teatro, ali transpirando na minha frente, eu estou vendo o que ele está falando, eu estou vendo o jeito que ele está fazendo, o suor, no espaço real, compartilhando esse tempo real com um monte de gente e falando uma ficção. Então eu tenho a impressão que todas essas mediações, a gente foi deixando essas mediações para deixar o ator ser o grande mediador disso na ficção. O monólogo da Luciana, por exemplo. O monólogo da Luciana, a ideia do monólogo em si era de que a tese, microtese, bem pequena, que ninguém precisa saber disso do monólogo dela, é que é impossível fugir do plágio. Porque toda a ideia, ela fala isso em texto, textualmente, toda a ideia que a gente tem é de segunda ordem. Ela vem de milhões e milhões de referências conscientes ou inconscientemente roubadas de milhões de referências externas no dia a dia. Então o texto dela é todo construído com citações. A gente foi construindo o texto dela, ela parece que está improvisando o texto, parece que está falando coisas espontâneas, mas o texto é todo construído com fragmentos de outros textos. E aí tem um momento lá na frente do monólogo que ela revela isso, ela fala... Ela está fazendo um agradecimento lá, ela fala obrigada ao Rambo pelo título do meu solo, obrigada a não sei quem por essa frase, obrigada ao Nietzsche por essa outra frase, obrigada à Virginia Woolf por essa outra frase. Então ela vai revelando que tudo aquilo que parecia inédito, que parecia vivo agora no teatro, na verdade é um monte de colagens de referências que ela vai assumindo. Inclusive ela agradece até a mãe dela, colagens de frases que a mãe dela fez, colagens de que a mãe dela falou, inclusive a própria vida dela. O caso da Luciana é mais explícito porque ela tem também uma referência muito clara que é a Frida Kahlo, então ela consegue fazer esse jogo com outra linguagem, com as artes plásticas, muito diretamente. Mas em todos os solos acontece isso um pouco. Meu nome é Luciana, Luciana Paz de Barros, isso aqui é o mais próximo que eu conseguir chegar da verdade. Diego, Diego, menino, Diego, Minóvel, Diego. Eu acho particularmente que esse hibridismo de linguagem não acontece só porque eu coloco um vídeo na minha peça, ou só porque eu faço uma instalação cenográfica na minha peça. Eu acho que a linguagem, esse diálogo de linguagem acontece em outro nível, mas mais conceitual mesmo. Agora, no próximo espetáculo do Iato, por exemplo, a gente trabalha com a ideia de museu, mas não... A gente trabalhou com a ideia de museu no ficção também, né? Museu como um lugar que guarda passado, que guarda... Museu biográfico. Museu biográfico, é. Mas agora, no outro espetáculo, a gente não necessariamente está fazendo um museu biográfico, a gente está falando de um artista que desapareceu, e esse artista tem rascunhos de obras que ele deixou, e a gente está refazendo, reencenando essas obras. Então existe uma apropriação de uma outra linguagem, mas dentro... Mas o que nos interessa é o tempo presente, que é o teatro. Não é que nos interessa a teatralidade, que é a linguagem teatral, e como isso é o mecanismo, os códigos do teatro. Não é isso. Ao contrário, é usar essa outra linguagem para colocar os códigos do teatro em cheque, para questionar esses códigos, e tentar estabelecer um outro diálogo com a plateia. Porque, por exemplo, eu sou uma... Eu sou... Eu escrevo, eu sou dramaturgo, e eu escrevo para televisão e para cinema também. Eu escrevo para cinema, para televisão e para teatro. Então são coisas muito diferentes. E é preciso... Eu tenho que reconhecer a especificidade de cada coisa também, mas também as similaridades das coisas. A gente acha que... Eu acho que às vezes a gente acha as similaridades nas linguagens, em diferentes artes, a gente acha as similaridades equivocadas. A gente assiste um filme, e aí o filme se passa numa locação só, a gente fala, nossa, como esse filme é teatral. Como se o que definisse o teatro fosse o fato de ter uma locação só. E não é isso. O teatro não está... A especificidade do teatro não é essa. Ou a gente assiste uma festa de teatro muito cortada, muito clipada, a gente fala, nossa, um pouco essa linguagem mais... Essa rapidez audiovisual. E também não é isso. Não é aí que é... Esse não é o centro da linguagem.